Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos lá, vamos trocar uma ideia, porque eu trouxe um tema pra gente debater, né? O Atlético é um time pouco criativo, porque é um ponto que eu acredito, ou pelo menos acreditava antes de ver os números que sim, e eu acho que isso tem muita influência em um Atlético que coletivamente não é tão forte quanto eu acredito que tem potencial pra ser. Foi atrás de alguns números e talvez eu tenha mudado de ideia. Talvez o Atlético seja realmente um time criativo e o trabalho do Cuca mereça esse elogio, o trabalho do Cuca mereça esse reconhecimento, né? Porque não adianta a gente ter uma ideia na cabeça se essa ideia não corresponde aos fatos. Primeiro eu fui atrás dos seguintes números, tá? Números de construção de jogada. O Atlético é o quarto time que mais cria situações de gol, 85 chances criadas. E não é o quarto time que mais tem situações de gol, é o quarto time que mais cria situações de gol a partir de jogadas coletivas. Quarto time. O Atlético é o quinto time do Campeonato Brasileiro que faz mais gols com assistências. Ou seja, não é um gol que sai do nada ou de uma jogada individual. É um gol que sai a partir de uma jogada coletiva. São nove assistências. Então a gente já tá trazendo aqui o seguinte. O Atlético ele cria bastante a partir de jogadas coletivas. Isso aqui é um fato. Aí eu trouxe o ponto. Beleza? O Atlético cria bastante. Será que o Atlético finaliza bastante? O Atlético é o quarto time que mais finaliza certo no Campeonato Brasileiro. São 47 finalizações certas. Alinhado a isso, o Atlético é o terceiro time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. 127 finalizações. Ou seja, o Atlético cria de forma coletiva e constantemente está finalizando. É um dos times que mais finaliza no Campeonato. Beleza? O Atlético é o quarto melhor ataque do Campeonato com 13 gols. Ou seja, é um time que cria bastante e tem uma boa taxa de conversão. O Atlético é o terceiro time com maior XG. O que é o XG? É o time que tem mais capacidade de fazer gols a partir das finalizações que dá. Ou seja, o Atlético tem um XG até melhor do que ele entrega. Ou seja, tem mais finalizações perigosas até em relação aos gols que ele faz. Beleza? Beleza. E mais um detalhe. O Atlético tem o terceiro jogador que mais cria chances no Campeonato. Que é o Fernandinho. Está atrás do Shailon, do Atlético Aniense e do De La Cruz, se eu não me engano. E o que tem a melhor média de chances criadas. Ou seja, tem um número X de chances criadas em relação ao tempo que ele fica em campo. Ele é o melhor do Campeonato, que é o Bruno Zappelli. Não tem como falar que o Atlético não é um time criativo. Não tem como não falar que o Atlético é um time que está chegando no gol adversário a todo momento. A gente pode ter várias críticas ao time do Cuca. E acho que são críticas justas. Por exemplo, essa crítica em relação à falta desse lado mais coletivo da equipe. Mas aos trancos e barrancos, a partir das individualidades, é um Atlético que vem produzindo muito. E é um Atlético que está entre os melhores ataques do campeonato. Ponto. Isso a gente precisa reconhecer. Aí eu fui até pegar os melhores momentos contra o Flamengo, né? Cara, a impressão que eu tenho é que nos bons momentos do Atlético, ao longo do jogo, o Atlético leva perigo. Teve chance com o Nicão. Teve uma bola que passou muito perto do Maestrani completar. Teve uma bola que, cara, se o Cristian dá um pouquinho mais rápido, é... Assim, para o Maestrani, a chance de gol era clara. Teve, enfim, outras situações ali de chutes de média e longa distância. De infiltrações. O próprio gol, querendo ou não. O problema do Atlético, principal, nesse momento, eu acho que é fácil de você constatar que não está na frente. E olha que eu ainda acho que o Atlético pode, ofensivamente, ser uma equipe mais consistente. Mas, tendo o Léo Godói, tendo o Bruno Zapelli, que a gente sabe que é um dos melhores jogadores nesse quesito de criar chances do campeonato. Efetivando o Maestrani, que também é algo relevante para a construção dessa equipe. Então, o Atlético, de alguma maneira, ele caminha para um cenário positivo em relação à fase ofensiva. E eu acho que tem muito a ver com o Fernandinho. Acho importante a gente destacar a Fernandinho dependência nesse cenário como um todo. O Atlético só cria por causa do Fernandinho. Porque a transição ofensiva parte do Fernandinho, as quebradas de linha partem do Fernandinho. O Fernandinho é o nosso jogador mais relevante na construção de jogo e nessa chegada ao ataque. Beleza? Beleza. Chegando ao ataque, a gente tem, talvez, que qualificar esse último terço. Mais ponta, talvez mais oportunidade para o Zapelli ou trazer um armador para dividir essa responsabilidade. Eu acho que o Atlético faz a bola e chegar no último terço. Acho que o Atlético faz a bola e chegar na zona de finalização. No final das contas, pode faltar qualidade. Ou que o Cuca opte pela qualidade, no caso do Bruno Zapelli. Que é um jogador que aproxima mais o Atlético do gol. A partir do momento que a gente entende que o Atlético está criando, que o Atlético está marcando gols, que o Atlético está levando perigo ao adversário, a gente precisa mudar o nosso olhar de lugar. A gente precisa fazer com que o nosso olhar saia do ataque e vá para outros cenários. O que faz hoje o Atlético não ter uma campanha melhor no campeonato brasileiro? Vamos pegar um recorte aí dos últimos... Vamos pegar do Palmeiras para frente. Palmeiras, Fortaleza, Criciúma e Flamengo. A gente tem dois tropeços contra Fortaleza e contra Flamengo. Dois gols de escanteio. Dois gols bobíssimos. Se o Atlético empata com o Fortaleza, o que seja. E se o Atlético ganha do Flamengo, a gente está falando de mais três pontos. A gente está falando de uma liderança. A defesa do Atlético hoje volta a ser a grande ferida do time. E eu não sei se é só o Kaique, eu não sei se é só o Thiago. Eu quero setorizar. Mas são dois gols muito parecidos. Dois gols que tiram a liderança do Atlético. Dois gols que tiram uma sequência de vitórias do Atlético, que daria uma moral muito grande. E volto a dizer, não estou personificando, mas estou tentando indicar caminhos. O Atlético não é um time que encanta. Mas o Atlético é um time que compete. O Atlético não é um time que encanta, mas é um time que compete até nos seus piores momentos. Mas para ser um time competitivo, para estar entre os melhores times do campeonato, você tem que ser competitivo. Em alguns momentos eu até acredito que você tenha sim que encantar. Mas para mim o grande problema é, você não pode errar tanto. O erro contra o Fortaleza deveria impedir o erro contra o Flamengo. Porque eu acho que um grande time, ele sabe onde ele está errando e tenta consertar esse erro o mais rápido possível. Então eu busco trazer aqui para vocês uma reflexão. O sistema ofensivo do Atlético precisa de ponta, acho que precisa dos APL, acho que precisa de uma presença mais consistente do Godoy, acho que precisa de dois pontas agudos, sente falta do Canóbio, isso tudo é verdade. O que mostra como nossa presença ofensiva, ela pode ainda ser mais potencializada, ela pode atingir um nível maior. Mas o grande ponto é a defesa. A defesa do Atlético precisa de uma atenção maior do Cuca, para que pare de ser responsável pela perda de pontos importantes. Para que pare de ser responsável pela perda de pontos que a gente sabe que tem um preço muito alto. A defesa do Atlético, ela precisa ser repensada. Tanto taticamente, se a ideia é ir com três zagueiros, voltar o esquível para a zaga, não sei. Quanto em relação a peças. A gente tem o Gamarra babando por oportunidade. O Matheu Gamarra não é um zagueiro qualquer, o Matheu Gamarra é o melhor zagueiro da última Libertadores. Existe muito papo, né? Ah, o mercado do Atlético não foi um mercado tão bom. O mercado do Atlético não foi um mercado tão bom, porque eu acho que a gente ainda não consegue aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível. E o Matheu Gamarra é uma delas. Se a gente consegue criar um cenário com três zagueiros, ou até mesmo com dois zagueiros, mas oportunizando mais o Matheu Gamarra, pode ser uma saída para um setor que acredito que vai ser reforçado. A situação do Iago Santos continua caminhando, continua andando. E agora a gente procura reforçar ainda mais para ter um time mais equilibrado, e um time que possa se manter na parte de cima da tabela, sem a menor dúvida. Valeu, pessoal? Tamo junto, até a noite.